Música Fala ai pessoal e bem vindos ao 12º vídeo Nesse vídeo aqui eu pretendo fazer uma construção mega épica com vocês pessoal Eu andei colocando os itens aqui, eu vou mostrar como é que eu arrumei Aqui eu coloquei terra e aqui eu coloquei pedra Aqui eu separei pra areia e aqui em cima pra gravidade Desse de cá, aqui embaixo eu separei pra blocos variados e coisas assim Aqui eu separei itens variados Desse lado de cá eu separei aqui embaixo madeira Em cima itens de redstone Aqui eu separei também itens de pedra Em cima itens de madeira Do lado de cá eu separei vegetação Cogumela, essas coisas assim Em cima eu separei pra comida E aqui eu fiz também já a mesinha aqui onde a gente vai colocar os itens pra fazer poção Coloquei também um caldeirão com água E basicamente foi isso que eu fiz Nesse vídeo aqui pessoal eu pretendo fazer uma mega torre E eu já decidi onde ela vai ficar também A mega torre vai ficar ali pessoal E vai ser uma torre do mago Eu vou fazer essa torre com a intenção de colocar A nossa sala de encantamento lá Nosso lugar de poções lá E o nosso lugar pro nether lá Então vamos lá Vamos construir pessoal Vamos pegar aqui um pouco de pedra A gente vai fazer ela de pedra E... Ah eu queria falar que eu instalei o Optifine Que é um mod que ajuda a diminuir o lag É só esse... É só essa coisa que ele faz É ajudar a diminuir o lag Então não vai mudar em nada no nosso jogo Só tentar ficar mais leve Vocês podem ver aqui que ele abre algumas opções novas de vídeo E vamos ver se nesse vídeo aqui Fica com menos lag então Eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou arrancar um pouco dessas árvores aqui Pra gente poder construir A mega torre do mago E eu já fiz ela Mais ou menos no criativo Pra ter uma noção Porque... Eu já tentei fazer de uma outra vez Uma torre E ela não saiu redonda Mas dessa vez eu consegui fazer ela redonda Porque eu usei o... O paint Pra fazer um círculo E contar os... Os quadradinhos No... No paint Então ficou redonda Ficou bem... Bem legal mesmo E eu vou tentar fazer ela aqui agora pessoal E... Vamos lá O que mais que eu posso falar Ah... Sobre o último vídeo O último vídeo eu falei que eu ia tentar postar outro vídeo E tentar postar aquele vídeo no mesmo dia Que foi na terça-feira Só que eu não consegui porque deu uma trabalheira danada renderizar aquele vídeo Porque quando eu ajeito o áudio Eu preciso renderizar pelo menos uma vez o vídeo pra unir as partes Pra ir pegar uma parte só de áudio Então... Foi por isso que não foi outro vídeo no ar E eu vou fazer esse outro vídeo hoje Aqui E... Vamos lá Vamos arrancar essa árvore aqui E... É bom que aí eu já pego um pouco de madeira Pra depois se eu quiser construir alguma coisa Eu já ter Eu não sei direito quanto espaço vai usar Mas... Eu acho que já tem um espaço suficientemente bom Vou arrancar só mais algumas árvores aqui E depois a gente vai ter que... É... Deixar plano aqui também Então... Vamos lá É... Aqui Ah pessoal Eu... Eu falei no último vídeo Pedi pra vocês Me ajudarem a divulgar o canal Eu queria pedir outra coisa pra vocês nesse vídeo aqui Eu queria pedir pra vocês Que... Quem tiver Twitter aí Pra seguir o Twitter do canal Que vai estar na descrição do vídeo Eu... Eu sei que eu já falei isso em outro vídeo Mas... Não custa nada relembrar, né? Então... Vamos lá Tá anoitecendo aqui Então a gente precisa dormir um pouquinho A galinha maldita aqui Pra tá a carne dela, né? Eu... Eu não fiz ainda aquela construção de matadoura de vacas e tal Porque... Eu acho que eu ainda tenho bastante comida e... Não vai ser algo que a gente... Não é algo que a gente precise de imediato Como tem o galinheiro e tem trigo aberto Dá pra fazer pão e tem carne de galinha Então... Não acho que seja necessário Vamos lá Aqui Aqui Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Pra onde que a gente vai colocar a porta da torre Acho que a gente pode botar virada pra cá Então vamos arrancar um pouquinho dessa terra aqui E aí Acho que aqui já tem um espaço legal, mas... Quero abrir mais um pouquinho aqui Tô com um inventário cheio de pedra Então não dá pra catar essa terra Mas depois eu cato Pronto... Pronto... Vamos lá... Tá quase lá... Aqui... Vamos jogar uma sapling fora Vamos jogar essa daqui que... É a sapling que eu mais tenho Então vamos lá... Vamos cobrir esses espaços aqui que a minha pá fez o favor de arrancar E vamos construir Bom... Agora vamos pegar a pedra E vamos fazer Ah... Então vai ser aqui Aqui Se vocês quiserem fazer aí Prestem atenção Aqui a primeira... Primeira parede São cinco blocos Então... Três... Quatro... Cinco Depois... Vocês viram pro lado E colocam... Deixa eu olhar aqui na colinha Pronto... Depois vocês colocam dois blocos Depois vocês colocam um E depois vocês colocam dois pro lado de lá Então fica assim Dois na camada de trás Um na... De novo na camada de trás E dois... Nessa camada aqui Aí aqui... Vocês... Deixa eu olhar na colinha Aqui vocês... Fazem o seguinte Vocês coloquem cinco aqui Dois... Três... Quatro... Cinco Aí é a mesma coisa Dois pro lado de cá Um... E dois... Cinco Um... Dois... Três... Quatro... Cinco Aí... Dois pro lado de cá Um... Dois... E cinco Deixa eu ver... Três... Quatro... Cinco Aí... Dois pro lado de cá Um... E dois... Pronto pessoal Agora a gente já tem o círculo aqui Eu vou subir aqui pra vocês darem uma olhada como é o círculo Olha só Daqui de cima Dá pra vocês terem uma noção que ficou um círculo Então a nossa torre vai ser redonda Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma... Uma pequena pausa aqui Vou subir essa torre aqui Até o... Até uma altura que eu acho boa E depois eu vou mostrar pra vocês Então pessoal Subi aqui uma certa altura Não vai ser essa altura da torre Mas eu acho que já tá bom pra eu ir pegar essas terras lá Antes que elas sumam Vamos descer aqui E vamos catar essa terra Acho que caiu algumas pedras aqui Acho que a terra já até desapareceu Acabei perdendo aquela terra Mas não tem problema não Terra é o que não falta no Minecraft E com essa pá aqui Você cata terra até o infinito e além Bom A entrada da torre vai ficar aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar aqui a entrada E... Deixa eu ver Eu vou quebrar esse chão aqui Pra fazer o nosso chão da torre Vamos lá Eu vou ter que dar uma olhadinha depois no criativo Como é que eu fiz a entrada da torre lá no criativo Porque tem alguns detalhes ainda na entrada Vamos lá Vamos catar essa terra aqui Depois a gente vai ter que tapar Porque a pá arranca mais terra do que eu quero Embora ainda se arranque mais terra do que eu quero Eu acho que ainda é mais eficiente do que você ir com a pá de eficiência 1 ou 2 Então pronto Pronto Agora vamos colocar a terra aqui 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 Vamos Pronto Pronto pessoal Não 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 Agora vamos colocar aqui o chão Então Da torre Vamos lá Vamos cobrir aqui Codrir Pessoal, achei essa torre bem maneira Eu já tinha pensado nela há muito tempo Só que uma vez quando eu tentei fazer Eu fiz uma torre que saiu meio quadrada Parecia mais um prédio do que uma torre Então dessa vez aqui eu tive essa ideia Que é de fazer o desenho pelo paint E foi muito boa Eu escutei ela na internet Em um vídeo que eu estava assistindo Que o cara estava fazendo farol Eu nem lembro que vídeo foi Mas o cara estava fazendo farol Uma construção redonda Então vamos lá Aqui Aqui Aqui, ali Aqui, ali Aí Eu fiz a construção no criativo Mas eu não fiz a parte de dentro da construção Então eu ainda não pensei Como eu vou fazer essas escadas Para subir para os próximos andares Eu estava pensando agora Em fazer uma escada Que fosse fazendo caracol na torre E ir subindo Mas eu não sei se vai dar certo Depois eu vou ter que analisar isso Eu vou dar uma olhadinha aqui no criativo Pessoal, como eu fiz a entrada E aí eu volto para fazer Já olhei, pessoal Eu preciso fazer escada Escada de pedra Então vamos comer uma carinha Até daqui a pouquinho Eu já volto Pronto, pessoal Já dormi aqui Aí vamos fazer as escadas Eu peguei algumas escadas Lá nos baús Mas eu acho que A gente vai precisar de mais Então vamos fazer aqui Eu não vou fazer em excesso Então Só vou fazer Acho que foi Mais escadas Do que a gente precisa Mas Tá bom Como vocês podem ver Eu arrumei aqui os baús Eu arranquei os itens daqui Guardei tudo lá no depósito Aqui eu deixei um pouco de pedra de terra Porque é sempre bom ter pedra de terra Aqui a gente tem alguns itens encantados Que é uma pá de fortune 3 Picareta aqui Essa passa Essa passa Essa espada E capacete ou uma bota Pode até catar esse capacete e essa bota Enquanto a gente ainda não tem os diamantes Depois, pessoal Eu pretendo fazer os itens encantados diamantes Pra completar a nossa armadura Mas eu tava vendo aqui Pelo jeito Vai quebrar o peitoral A calça E a espada também Então Eu vou ter que fazer Catar diamantes Fazer Bastante Encantamento Eu acho que eu vou fazer Aqueles livros de encantamento Que Vieram com a atualização E aqui, pessoal Vocês fazem o seguinte Vocês circulam a torre com escada Vocês podem fazer assim Que a escada une E eu vou fazer o seguinte Eu vou circular aqui Vamos lá Aqui Ah não Tá errado Vou botar assim Ah, esse negócio de escada virada Tá uma droga Vamos lá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Quase lá E Vamos lá Eu vou Depois que eu Colocar a escada aqui Eu acho que eu vou Pegar e vou tirar aquela terra lá Pra poder ver a entrada da torre Porque Essa entrada aqui É muito bonita, pessoal Fica Muito show E eu quero ver logo Como é que Vai ficando Mas eu Eu vou arrancar essa terra E aí eu vou mostrar pra vocês Deixa eu terminar aqui Quase lá Pronto Não Isso Aí aqui, pessoal Vocês coloquem a escada aqui em cima E aqui vocês Quebrem essa escada aqui Que a gente colocou Coloquem pedra Vamos lá Pronto A entrada tá pronta Da torre, pessoal Agora eu vou Arrancar Essa montueira de terra aqui E E E Tcharam Tirei a terra aqui, pessoal Já cobri os buracos Que a minha porta fez E eu vou colocar Umas árvores ali em volta Porque eu queria que a torre ficasse Meio que no No meio da floresta Assim, mais escondida Ela tá Muito aberta aqui Então eu vou plantar Umas árvores aqui Vamos pegar lá As saplings E vamos ver se a gente tem osso Provavelmente sim E vamos aproveitar Pra guardar essa terra aqui Que Porque tem bastante terra ali A terra Ai As vezes eu dou umas geradas Assim Muito bruscas No minecraft Que nem eu Nem eu mesmo entendo Passo no carro aqui Pra ajudar na minha gravação E Não Aqui Itens variados Escada Aqui nos itens de pedra A gente não vai usar mais Agora a gente precisa de Bone Meal Aqui Deixa eu não vai usar tanto As saplings Vou pegar aqui um pouquinho Três Dessa E três da madeira branca Ah pessoal Eu tava pensando em plantar A árvore da jungle Aqui do lado Do nosso armazém Porque ficou muito aberto Aqui também Ficou uma paredona Assim de madeira Sem janela Então eu vou plantar Essa Árvore da jungle Aqui Pra ver se fica legal Ah Agora já ficou Charmosinho Né pessoal Vamos colocar ali Umas árvores Vamos começar Pela árvore branca A árvore branca É Bem menor Do que A árvore Normal Na floresta Tem Bem menos árvores Então Eu acho que eu vou plantar Uma só Plantar ela aqui Então Saiu até a alta Essa Vamos plantar Essas outras árvores Aqui assim Vamos plantar uma Aqui uma E aqui Vamos plantar outra E aqui por último Vamos plantar Essas daqui Pronto Ah Agora ficou bem melhor Ficou escondidinho No meio da floresta Da nossa torre Vamos Eu vou Vou fazer o seguinte Vamos subir aqui Na torre Deixa eu ver como é que tá ficando Ah Tá bem legal Eu não sei se eu coloco Uma porta aqui de madeira Ou uma porta de ferro Mas se eu colocasse Uma porta de ferro Eu teria que fazer Uma instalação De redstone Aqui E eu não sei se daria pra esconder Vamos subir aqui A técnica do balde de água Pessoal Pra subir em qualquer lugar No minecraft Essa técnica aqui Foi uma das Uma das primeiras técnicas Que eu aprendi no minecraft E eu uso ela até então Vamos Colocando a pedra aqui Pra subir essa torre Eu vou Subir ela aqui E já Mostro pra vocês Tá pessoal Eu queria mostrar Uma visão que eu tive aqui Da nossa casa De cima Da nossa casa E do Nosso depósito de Achei bem maneira Essa visão aqui E Eu só queria mostrar Isso mesmo Eu já tô quase terminando Aqui com a nossa pedra Vamos lá E Pronto pessoal Acabei com a nossa pedra aqui Agora a gente tem que pegar mais E Já anoiteceu Então vamos descer Ai 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 Au Ah descer de uma forma bem brusca Mas não tem importância não Tá Tá ficando bem maneira a torre Eu pretendo subir ela Deixa eu ver aqui Até ali assim Então Deixa eu ver Acho que é quase o dobro Dessa altura Eu vou dormir aqui E vou continuar subindo a torre Pessoal Desci aqui pra dar uma olhada Na altura da torre E Acho que eu vou subir mais um pouco Mas Eu queria ver aqui Eu acho que eu vou fazer a altura de cada andar De sete Eu vou contar sete blocos e fazer um andar Sete blocos e outro andar Então como vai ser Esse primeiro andar aqui Eu acho que eu Vou colocar alguns baús Segundo andar Vou colocar Sala de encantamento Terceiro eu vou colocar Bom Vou fazer o seguinte Vamos fazer aqui um andar Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos fazer esse andar aqui Nossa Fica difícil hein Sai assim de lado vai Acho que só eu subindo ali E segurando shift Colocando A pedra do lado Do bloco Vamos subir Técnica da água de novo Vamos lá Subir Agora vamos Cobrir aqui pra fazer o primeiro andar Acho que só assim mesmo Isso Assim vai dar pra fazer Vamos cobrir aqui então Pronto pessoal Terminei de cobrir aqui Fazer o nosso primeiro andar Eu acho que a altura ficou ótima E Eu tenho que colocar algumas tochas aqui Porque senão vai não ser bicho E a gente não quer isso Com medo pra poder correr Vamos Pegar um Roubar um carvão lá de novo E fazer mais tochas Será que tem graveto? Vamos roubar esse carvão aqui Vou fazer as nossas tochas E vamos agora iluminar lá Colocar a tocha pra cá Correr pra iluminar Essa porta Esse pressur e plate tá uma porcaria Ele abre uma porta Aí não abre a outra Aí eu piso nos dois Abre uma e fecha a outra Uma droga Vou colocar aqui assim Um Um E aqui E aqui Ainda não Eu não vou Colocar as tochas Arrumadas Porque eu gosto de fazer isso no final Vou deixar assim Deixa eu iluminar mais um pouquinho Vou botar uma aqui no chão Pronto Acho que agora não nasce Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vê aqui Deixa eu ver Se eu começar a escada aqui Ela vem Gira Gira É Eu acho que eu vou fazer a escada em caracol Mesmo Como eu tinha pensado Vou fazer o seguinte Vou dormir E vou pegar a escada E eu volto pra fazer com vocês Pronto pessoal Eu decidi fazer o seguinte Em vez de fazer com escada Eu fiz cobblestone slab Porque Não sei se vocês sabem Mas Com o cobblestone slab Aqui Acho que aqui já tá bom Pra demonstrar Com o cobblestone slab Vocês podem correr Em cima dele E já a escada não A escada atrasa E como Vai ser uma torre bem alta Eu acho que a gente vai precisar correr Pra subir Então vamos lá Colocar ele aqui Faço ainda Eu tô com bastante tosse Vamos lá Fazendo assim Aqui Coloca ali Quebra aqui Drop Quebra os dois Vamos subir aqui Isso Eita Eita Vamos subir A nuvem Agora aqui 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 A gente já pode quebrar Agora vamos dar uma olhada Se a escada ficou boa Ah Não gostei muito dessas partes Aqui Assim De pena Mas para isso Eu acho que tá boa Eu preciso colocar uma proteção Porque na hora que eu for subir aqui Se quiser subir rápido Eu posso acabar caindo Assim Se não vai descer Acho que eu vou colocar uns blocos Assim Quando eu terminar do primeiro andar Eu mostro Terminei pessoal Terminei a escada aqui Olha só como é que ficou Eu coloquei a escada aqui no canto Eita Tem até uma Escada errada aqui Outra escada errada Vou escatar aqui Eu coloquei a escada aqui no canto Ficou com esse espaço aqui Que Ficou bem legal Eu devo colocar alguma coisa aqui Um baú Alguma coisa assim Uma passagem secreta Para um subsolo Escada sobe aqui Dobra Chegou aqui Eu falei que ia fazer só a escada Para o segundo andar E eu acabei fazendo a escada Para o terceiro andar Só para ver como é que ia ficar mesmo Aqui Pronto Aí eu vou fazer a escada Do mesmo jeito que eu fiz Do segundo para o terceiro Do terceiro para o quarto Eu vou fazer o seguinte agora pessoal Eu vou Pegar aqui Vou subir mais um pouco da torre E já mostro Pronto pessoal Subi mais um pedaço aqui da torre E agora eu decidi fazer o seguinte Antes de finalizar a torre Eu preciso separar os andares Para ver se vai chegar aqui E não vai faltar tipo Quatro blocos Para o topo da torre Se faltar quatro blocos Eu vou colocar mais E vou fazer mais um andar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou separando aqui Quando eu chegar aqui em cima Eu mostro para vocês de novo Pessoal Acabei aqui de Fazer os andares E agora pessoal Eu decidi que Eu vou fazer o último andar aqui Só que vai ter um detalhe O detalhe vai ser o seguinte Eu vou fazer esse andar Assim para fora Eu vou colocar a pedra aqui Assim E vou fazer ele tudo para fora Eu vou fazer esse andar aqui E quando eu terminar ele Eu vou fazer as escadas E no final eu Eu ainda vou colocar umas janelas Eu mostro a torre pronto para vocês Pronto pessoal Eu terminei de De fazer os andares Eu também Aumentei um pouco mais a torre Porque eu estava achando ela abaixo E eu fiz dois andares Desse tipo Para fora assim Em cima eu cerquei com pedra Pedra assim Tipo um lugar com pedra Outro sem Faltou ali Não é que Ficou com dois buracos Porque não deu O número certo E eu decidi que desse andar aqui Para esse andar aqui Que é maior Eu vou fazer escada na parede Para aproveitar mais o espaço Desses dois andares aqui Onde eu pretendo colocar A sala de encantamento Eu vou pegar as escadas aqui Para fazer E vou botar as janelinhas E depois eu mostro para vocês Finalmente pessoal Terminei Olha só Ah E se Essa parte aqui de cima Eu pensei em fazer uma parada diferente Eu estou pensando em fazer um telhado Em Tipo um Cone Aqui Só que Eu quero fazer com Escada De bloco da ponte Do inferno Então A gente vai precisar Fazer um portal E o portal Eu decidi fazer aqui dentro Pessoal Eu já coloquei o portal E Trouxe o isqueiro aqui Para acender com vocês O portal Como vocês podem ver Eu não mobilei ainda Mas eu vou Estar mobilei Essa torre aqui Nos próximos vídeos Vocês já verão A torre imobiliada Eu Eu fiz as escadas De todos os andares Assim Menos Daquela parte maior Eu botei escada de madeira Acho que ficou bem legal A torre E como vocês podem ver Está bem alta também Deixa eu mostrar aqui Olha só O tanto que você sobe Para chegar lá em cima O topo da torre É No nível Das nuvens Olha só Sobe aqui também E Aqui eu botei Escada Para fazer Tipo Quando eu estivesse Subindo aqui Que eu vejo Que era para parar Para chegar nesse andar Eu fiz as janelinhas Coloquei essas grades De ferro Que eu achei bem legal Subindo aqui Aqui em cima Está o nosso portal Pessoal E Aqui Ainda tem uma escada Que sobe Para aquele Topo da torre Isso E aqui eu fiz Eu coloquei mais um bloco Eu achei que ia dar Um efeito melhor E eu botei a escada Aqui na frente Desse bloco Para não acontecer De quando estiver subindo Cair lá embaixo E agora pessoal Eu quero acender O portal Com vocês Vamos lá Preparados Vamos acender Esse portal Então Eu cerquei aqui Com escada E vamos lá E Aceso pessoal Só que Eu só vou explorar No próximo vídeo Então não percam O próximo vídeo Quem tiver gostado Desse vídeo aqui Não se esqueça De dar joinha E adicionar Os favoritos Pessoal Lembrando Quem puder E quiser Seguir o Twitter Do canal Vai estar Na descrição Do vídeo Quem puder Também Eu queria pedir Para ajudar A divulgar o canal Falando com os amigos Que jogam Minecraft Também Para poder Dar uma força Aqui Fazer o canal Avançar um pouco mais Eu ganhei Alguns inscritos Nesses últimos vídeos E eu acho Que isso foi Graças a vocês Então eu só tenho Que agradecer A vocês E Eu peço Desculpa Também Por ter demorado A lançar vídeo Mas foi porque Essa torre aqui Deu uma trabalheira Danada E como vocês Podem ver Eu ainda nem Terminei ela Mas Eu vou tentar Postar mais vídeos Pessoal E Talvez vídeos De outros jogos Também Então é isso aí Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau